O apóstolo Paulo, quando eu falando de ira, o apóstolo Paulo quando escreve a sua carta para a igreja de Roma, quando ele fala em ira, ele está falando dos juízes de Deus. Ele está falando que é dos juízes de Deus. Agora, dos outros textos bíblicos, a gente fala para nós não irar, pode até irar, mas não pecar, já é outro tipo de ira, já é uma ira nossa mesmo. Para tirar dúvidas disso aí, vamos lá em Romanos, no capítulo de número 12, o verso 17 a 21. Romanos 12, 17 ao verso 21. A ninguém torneis mal ou mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, anontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Note bem, o apóstolo Paulo aqui vai falar, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança. A vingança é de Deus. É o dia do juízo. É o dia do juízo. Eu recompensei, recompensarei, diz o Senhor. Portanto, vai falar, portanto, gostou. Isso aqui é do ouro, Maria. Talvez eu tenha raiva Maria demais, não goste da Maria. Mas eu estou só supondo uma ilustração, que eu gosto muito de você. Aqui. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se eu ver você com fome, eu tenho que dar-lhe de comer para você. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Por que fazendo isso, amontoar a brasa de fogo, sombre a sua cabeça? Já pensou, pastor? Uma pessoa falando de mim, ah, aquele, vamos colocar o pastor, né? Ah, que é pastor Zé Carlos lá, com nada não, uma igrejinha pequena. Ele não está com nada não, não sei o quê. E o pastor vai lá e ora por ele. O pastor vai lá, prega para ele. O pastor vai lá, deseja o bem para ele e para a sua vida. Que maravilha, hein? E isso que é o papel do cristão. E nós estamos dando conta disso? Ressentimento é o quê? É parte. Nós temos que aprender. E ressentimento tem cura? Ressentimento tem cura. Nós devemos fazer o quê? Perdoar. Perdoar. Se nós tivermos um coração perdoador, nós vamos perdoar. A ira é um atributo de Deus. A ira é um atributo de Deus. Nós podemos ter irado, mas não podemos aí passar para o ressentimento. Conhecendo o ressentimento. Conhecendo o ressentimento. A palavra do ressentimento que eu falei, né? Ela vai encontrar quarenta dentro de nós. Se nós deixar o ressentimento entrar dentro dos nossos corações, ele vai encontrar a briga e vai enraizar aqui dentro. Vai se tornar em amargura, vai se tornar em ódio. E vai acontecer como aconteceu com Caim e Abel. Caim e Abel, o que aconteceu? Caim começou com a inveja. Depois veio o ressentimento. O ressentimento gerou o quê? O ódio. E o ódio gerou o quê? A morte. Então, o ressentimento, ele gera a morte. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Em Gênesis, no capítulo 27, no verso 41, temos a demonstração de que o ressentimento é capaz de fazer. Isaú, quem lembra da história de Isaú? Isaú, gênero. Com quem? Jacó. Gênero os dois, né? Brigou até no vento da mãe, para ver qual que saiu primeiro. Mas quem saiu primeiro? Isaú. Mas quando ele vai, aí ele está ali caçador, o seu pai não gostava mais de Isaú e a mãe, porque ele é caçador e a mãe gostava mais de Jacó. Ele vai caçar, vem com a caça, e Jacó está ali fazendo um pizarro para o seu pai comer. O que é que ele faz? Vai comer e ali Jacó e a mãe enganam, enganam Isaú. E Isaú, ali naquele momento, ele estava com fome. Ele estava com fome. Mas pelo esse engano, ele falou que iria matar Jacó quando o pai dele morresse. Ressentimento. Ficou com esse ressentimento dentro dele, esse tanto de tempo. O ressentimento também, ele causa uma sensação de vazio dentro de cada um de nós. Uma pessoa ressentida, ela tem um vazio dentro do seu coração. Esse ressentimento leva à cegueira, pois muitos não abrem mão da razão. Quantos cônjuges, pai, filhos, amigos, irmão, contaminados por este mal. Com esse sentimento, abrigado no coração, a sensação sempre será de vazio e de frustração. Atentário para essa recomendação, nós temos que atentar e olhar para essa recomendação que as pessoas que nos deram, as pessoas que estão com relacionamento mais íntimo com nós, é as pessoas que vão trazer ressentimento. E nós temos que saber nos adequar, saber suportar esse ressentimento. Eu me remeto aqui, lá, no capítulo de número 7, de Apóstolo, verso 59, 60. Estevam, depois de pregado ali no cinétero, falado dos discursos mais repulidos que a Bíblia tem, traçado na história do Evangelho, do Velho Testamento, desde a época de Abraão até Jesus Cristo, ele vai ser apedrejado. Ele vai ser apedrejado. Estevam, quando é tirado para fora da cidade e começa a ser apedrejado, ele bate de joelho e vê o céu aberto e vê Cristo à destra de Deus e ali ele fala, Deus, não impute a eles esse pecado. Não impute a eles esse pecado. Não foi preciso esse pessoal que apedrejou. Ele pediu perdão para eles. Estevam perdoou sem que eles fossem pedir perdão para eles. Muitos de nós, talvez a pessoa chegue pedindo para que nós liberamos perdão para elas e nós liberamos o perdão só de fachada, só de boca para fora, mas ela vira as costas e ele fala, eu posso até perdoar, mas ele vai ver comigo, ele está na minha cadeira. Estevam, não, Estevam ali, Estevam, ele fez quase igual ao próprio Jesus Cristo, lá em Lucas no capítulo 23, no verso 34, que Jesus falou quando estavam morrendo lá, e os pais, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Mesma coisa de nós. Tiverem perdão, tiverem perdão um filho que tiver maltratado, um filho que tiver amante ou pai que tiver feito uma coisa para eles, tiverem perdão. Um amigo de escola, um amigo de faculdade, um amigo de trabalho, um amigo na igreja, tiverem perdão. Porque o ressentimento e a amargura vai causar doenças, vai causar câncer, vai causar doenças sociobásicas de você.